Jair Alves de Souza tem muita história pra contar na música brasileira. Não conhece? Isso é o de Sergeri Adriani. Aí sim, não é? Gravou em italiano, fez rock'n'roll, passou pela Jovem Guarda, rodou o mundo, fez cinema, TV, novela... E agora, ao completar... Tipo assim, ao completar 70 anos, resgata as histórias com Raul Seixas. Bom, Geri Adriani aqui no Metrópolis. É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia eu fico ao seu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe E eu não pude viver Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas no ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida E eu não dei na vida Vendo as pedras que rolam sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira Olha a frase aí, ó Porque quando eu jurei meu amor eu trai a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas no ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Eu perdi o meu medo, o meu medo da chuva Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas no ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Quando tá vendo as pedras que rolam sozinhas no mesmo lugar Vocês comigo, ó Vendo as pedras que rolam sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que rolam sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que rolam sozinhas no mesmo lugar Isso aqui é a voz Jerry Adriani cantando Medo da Chuva Música que o Raulzito, também conhecido como Raul Seixas Fez pra você cantar e você não quis cantar Chegou todo animado lá em casa Compadre, fiz uma... Fiz até com o microfone aí Pode falar O que eu tô fazendo com você? Então, o Raul chegou todo animado na minha casa Mostrando essa canção pra mim Compadre, eu fiz uma canção maravilhosa Com o Paulo Coelho e tal, etc E você vai gravar Eu falei, rapaz, mostra a música aí Você dá uma certa altura dos acontecimentos A música fala Que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei, meu amor, eu traí a mim mesmo Como eu, desde pequenininho, era meio carolinha Eu, inclusive, fui coroinha Você foi coroinha Eu fui coroinha quando eu era garoto Eu acho que a minha família tinha um secreto desejo Que eu me tornasse padre Mas não deu muito certo Não deu muito certo O padre puxou as minhas orelhas Porque eu errava Toda vez que eu ia tocar aquela cinetinha Eu falei, o inglês tocava na hora errada Você está estragando minha missa, menino Vem aqui Aí eu saí de lá E nunca mais voltei E com medo de mexer na história da igreja e do padre Você não gravou Exato, eu não quis Mas gravou aqui, né? As minhas grandes gravei Gravou nesse aqui Outro Esse meu mais recente trabalho CD e DVD Aqui você gravou Outro é onde eu canto canções do Ivan Lins Lenine, Aldir Blanc Enfim, é um repertório muito legal e muito diferente Canto Will Changer, da Billie Holiday Uma coisa incrível E outras coisas mais Uma delas eu vou cantar aqui Você vai cantar no final No final, daqui a pouco Para vocês E por que aconteceu esse trabalho? Porque eu tinha o costume de tocar para os meus amigos E toquei para amigos meus A Mônica, o Artins O Paulinho Medoncio, que é produtor Tudo mais Toquei para eles E eles disseram Por que a gente não produz Não faz um trabalho com você cantando essas coisas? Para dar oportunidade das pessoas ouvirem você cantando Que é o que eu fazia, Cunha, desde pequeno Eu sempre fui muito eclético Eu cantava com a minha família Aquelas, aquelas, eu ouvia Desde a época da minha avó As óperas italianas Vamos andar muito feliz Aquelas cançonetas italianas Assim como eu ouvia Eu ouvia Seressa Era uma coisa muito ruim Os boleros, os cantores do rádio Então foi aí que eu fui me criando Até que eu ouvi o Rock and Roll Que aí pegou e você mesmo Levou lá para o Jovem Guarda e tudo mais Aí essa história a gente já começa a ficar mais familiarizado Essas histórias todas você vai contar na sua autobiografia Pois é, essa autobiografia Que é uma coisa que eu tenho que falar muito sério com você que está me ouvindo Porque há muito tempo o Jair Adriano fala Aí o cara deve chegar e falar assim O Jair Adriano é alto De novo É que veja só Eu escrevi a primeira parte da história E a primeira parte da história foi tranquilo escrever Porque eu estava escrevendo sobre a história da minha família Sobre como o Jair começou e tudo mais Então dá para você fazer uma narrativa disso Tipo conto, tipo narrando as coisas Tudo que aconteceu na minha vida eu estou colocando lá Evidente de pô, vai ter uma Você vai dar uma enxugada Então o livro vai ter 800 páginas Não pode Mas você tem que condensar Mas a história do Jair está contada Essa primeira história termina E contar a história do Jair Adriano e ficou difícil? Essa história Contar a história do Jair Adriano é que é o difícil Aí você convidou alguém? Porque foi quando eu cheguei no Rio de Janeiro O livro termina assim E eu chegando no Rio de Janeiro Para gravar o meu primeiro trabalho Que foi o Italinista Que eu fui convidado pela CBS para gravar o disco Isso lá em 64 E eu chego no Rio de Janeiro E a primeira pessoa O divulgador foi me buscar no aeroporto Me leva para a CBS Quando eu cheguei na CBS Vem saindo uma moça muito risonha Muito alegre e tal, etc E muito bonita e tal E eu gostei dela de cara Eu falei, que moça simpática e tal Eu falei, é gaúcha Eu falei, é gaúcha, que legal Qual é o seu nome? Eu falei, bom, o meu nome é Jair Adriani E o seu é, é muito prazer Meu nome é Elis Regina Então esse é o final da primeira parte do Rio Porque foi a primeira pessoa que eu conheci Fora o divulgador Foi a Elis E a segunda parte vai ser escrita Pesquisa jornalística do Jair Mas eu não abro mão de fazer as crônicas disso Eu li um livro que me impressionou muito Que foi Crônicas do Bob Dylan Eu achei fantástica a maneira como ele coloca as coisas aí Não estou querendo me comparar Porque evidentemente Bob Dylan é único Mas está dizendo, para servir como inspiração para você Você tem que estar Então é isso que eu quero fazer Crônicas sobre histórias Agora, nós achamos aqui Você deve conhecer Mas muita gente não conhece O Raulzito Imitando você Raulzito Cheguei e fiz para o Jair Adriano Ainda me lembro assim O Jair cantando Aquela coisa do Jair Meu compadre Meu compadre, beleza Adoro você, Raul Onde quer que você esteja O Raul foi um cara inesquecível para mim Raulzito e os Panteras Nessa fotografia do tal Estão aí o Mariano Estão aí o Eladio E o Carleba Que até hoje é um dos meus melhores amigos Para quem eu mando um abraço enorme Está na Bahia Alô Carlebão Um abraço para você E agora você vai gravar um outro disco Eu vou gravar um outro Só com o Raulzito Exato Para sair junto com o livro O Marcelo Frois Que é o pesquisador musical Que vai ser o produtor Dessa minha Desse meu projeto Nós combinamos então Que nós vamos fazer esse tipo de trabalho Ele que vai fazer Vai conduzir Vai fazer Vamos ver se tem uma pergunta tua Nessa Esse grande questionário Que vai ser feito para mim A gente vai fazer na base do questionário Perguntas e respostas Que dá oportunidade de você poder falar Discorrer sobre todos os assuntos Então o meu abraço Ao Marcelo Ao Bernardo Da Musiqueria Enfim Todo o pessoal que está com a gente O Melvin Todo o pessoal musical Que está aí Vai ser um trabalho Muito Eu acho que vai ser uma das coisas Marcantes na minha vida Tem toda a curiosidade Para saber dessa história Porque É a história Da música brasileira Do rock E o pior Você tirou a sua camiseta do Metallica Você chegou aqui É Eu estava com uma camiseta do Metallica Mas eu aí Eu cheguei à seguinte conclusão Quando eu uso aquela camiseta Todo mundo fala Que camiseta legal Essa do Metallica Eu cheguei à conclusão Que a camiseta do Metallica Estava fazendo mais sério que eu Como é que pode uma coisa dessa? Então tá Então eu vou pedir para você Não Você não vai cantar uma música do Metallica Mas vai cantar uma outra música Vamos falar? Vamos para o piano? Deixa o violão aqui Eu vou cantar uma música Que acabou Não vou fazer que nem o Raul O Raul queria que eu gravasse Que eu queria que eu gravasse rock E ele andou escrevendo umas letras Para eu gravar E ele queria que eu gravasse Elvis Desde aquela época Que ele trabalhava comigo O Raul era um dos maiores fãs Do Elvis Do Elvis Que eu conheci Sim E o Raul fez uma letra para mim De uma música Ele queria que eu gravasse O pai, você tem que gravar isso Eu falei Como? Que letra? Ele falou What I Fuck Eu falei Mas o pai, não é um palavrão Não dá para gravar isso Não, tem que gravar Vai fazer sucesso O dia que você cantar Elvis E essa aqui O dia que você cantar é um dos maiores fãs O dia que você tem que gravar O dia que você tem que gravar A song of you Just as sweet and clear Gives Georgia All my mind I said Georgia Oh my Georgia A song of you Just as sweet and clear Gives Georgia Oh my Yeah Other eyes So we shout to me Other eyes Smile tenderly Still in peaceful Dreams I see The road leads back to Oh Georgia Oh my 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 Georgia No sweet No sweet No sweet No sweet I found Just a No sweet song Gives Georgia Oh my my Hey Georgia Georgia Oh my 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 Georgia My Georgia Yeah 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 Parabéns, cara, você canta demais, meu, canta, obrigado, viu? Obrigado pela sua... Ué, obrigado, meu irmão. Vamos aqui, já que a gente improvisou, vamos improvisar aqui, você fica aqui sentado ao meu lado, enquanto eu chamo aqui. Não, vamos aqui, vamos chamar aqui o próximo bloco, muito obrigado pela sua presença, a gente vai ficar esperando. Então, tanto o livro como o novo CD, pode ser? Com o maior prazer, e nós iremos aqui para falar desse livro, né? Com certeza. Para mostrar as coisas. Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela força, obrigado, toda a produção do programa. Um pouco, Adriana Couto, que você conhece, ela vai estar de volta. Beijo para a Adriana. Já não, beijo para você. Vamos estar de volta daqui a pouquinho. Nós vamos mostrar a exposição do diretor, ator e cenógrafo, o Johnny Rato, um gigante do teatro brasileiro, e também o projeto que transformou em fotos os poemas sujos de Ferreira Goulart. Antes disso, nós vamos rodar por algumas exposições pelo mundo aí. É, garoto. É, garoto. É, garoto. É, garoto.